Os meus baixos, de vez em quando, eles são surdos. Agora, o mais bacana é o seguinte. Há muitos anos, não vou falar quantos, eu era um estudante da do INSP e fiz esse arranjo. E a pessoa a quem eu levei o arranjo num festival do Intergraus, em Tuporais, de Colegial e tal, foi o meu professor, Maestro Samuel Pertestani. Presente. Isso é muito bacana, porque ele olhou a partitura, ele ouviu a partitura no meio daquele barulho, terminou de ver e fez assim. Com a filha de João, a mãe é de casa, só com quem com a filha de João a se fugir com a noiva na hora de subir pro altar com a filha de João com o meu e a se casar só com quem com a filha de João a se fugir com a noiva na hora de subir pro altar A fogueira está queimando O balão está subindo Antônio estava chorando E Pedro estava sorrindo E no fim dessa história Ao apagar-se a fogueira João João Soava Antônio que caiu na bebedeira com a filha de João Antônio ia se casar com quem com a filha de João a se fugir com a noiva na hora de subir pro altar e agora para a discussão